Ai pessoal, olha só, já faz mais de uma semana que eu tô fora de casa E bem, pelo menos eu não cheguei a virar quase nenhum alien Eu só virei uma vez E ataquei as pessoas em volta de mim Claro, né, eu não queria ter feito isso Só que esse Carnetrix Ai, ele me controla totalmente Enfim, pelo menos agora tá tudo bem Que é isso, uma co- Cobra Oh, oh, oh Queime sua cobra, nojeita É isso daí Queime floresta Vamos atacar Olha só, finalmente Já faz uns três dias que eu não aparecia por aqui Uma cidade cheia de villagers Eu não acredito Toma aqui Rodopinho flamendente Toma, seu villager Já era pra você Eu vou acabar com todos vocês É isso daí Já era pra vocês Quer saber de uma coisa Ai Que porcaria que foi essa nas minhas costas Ai Que você O que é que você tá pensando O que é que você tá pensando Que é esse Você O que é que é isso Que porcaria que é essa Eu Gomito lixo na sua cara Você Tá de brincadeira com a minha cara Você Peraí, você é o alien O que você tá achando que você é, cara Quer saber de uma coisa Você Tá pedindo quatro braços Tá querendo brigar Ah Então você quer brigar Exatamente Aqui Você que é o tal de glutalzão Então você é o glutalzão O que que pede que é você Sai fora Que porcaria que é essa Ele gospe um ácido Toma uma pedrada Vem cá pro fight Toma Caraca, esse cara é muito resistente Que porcaria que é essa Pedrada Toma E aí Ai meu Deus Quer saber Eu não vim aqui pra isso não Peraí Eu sou aqui O Bem 10 mil Você Como é? Bem 10 mil? Você Tem um mini tricks Igual esse menino idiota Tenho Eu tenho um mini tricks Sim E eu vim aqui falar com você, tá? Vai falar porra Galerinho Mas não Você veio pra morrer aqui O tal de bem 10 mil Não, não, não Quer você Toma Toma aqui Vamos ver Eu vou acabar com você Toma 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 Eu vim aqui pra impedir essa palhaçada Eu vim acabar com todos E você é humano E eu mato todos Ai meu Deus Não vai ter jeito mesmo Eu vou ter que virar Eu vou ter que virar Outro Normossauro Você tá achando Que isso é uma cópia do meu homem? Você tá achando que isso vai me impedir? Toma Toma aqui Vem cá Eu também sei fazer isso Toma O que? Como assim? Caraca, gente Ele parece ser muito forte Eu vou te mandar pra longe Quer saber? Vem cá Vem Vamos lá Toma Toma aqui Eu vou acabar É aí Você quer impedir que eu acabo com a cidade? Toma Toma Eu vou dar um soco nessa sua cara Ai meu Deus Toma aqui Toma Vem cá Como vai Olha só Deixa eu te falar uma coisa Você tá com pouco ódio Assim Você tá com pouco ódio Na minha opinião Você não tem a força suficiente Pra acabar comigo Eu tô aqui pra matar Entendeu? Eu tô aqui pra acabar com todas Você não tem ódio suficiente Seu monstro Eu sou o monstro Você Você se controla Você só Por cara de um alien Toma Eu sou um alien selvagem Toma aqui Toma Isso mesmo Já era aqui Você vai ver cara Você vai ver Agora Revoer Viral O que você tá fazendo? Atômico C X Atômico Peraí Isso é uma cópia do Do alien x Vem pra cá Que isso Que isso Caraca Esse cara é mais forte Eu vou ter que usar toda a minha força Vem cá Acha que você me pega? Olha só o que eu sou capaz de fazer Que isso Droga Isso descarregou quase Soltou a bateria do meu carinho Você é muito fracinho Aonde que? Que lugar que é esse? Tá tudo destruído Eu que fiz isso Meu Deus do céu Eu que fiz isso? Que que é isso? Deus do céu Aonde que eu tô? Eu sabia Vem 10 Quem é você? O que é isso na sua mão? Eu sou O bem 10 mil Você é igual a mim? Que isso? É tipo isso Só que eu sou de uma outra dimensão E eu sou bem mais velho do que você É eu tô vendo E eu vim aqui pra conversar com você Entendeu? Eu tô vendo pelo seu cabelo branco Na verdade eu percebi que você também tem um Omnitrix Só que o seu Omnitrix é totalmente diferente do meu Karnitrix Pelo visto Olha É porque o meu é um Omnitrix Omnitrix Entendi Eu vi que você tem Eu vi que você tem Aliens diferentes aí Poderosos Faz o seguinte Olha só Vira o mais poderoso que você tiver E acaba comigo logo Vai por favor Detona comigo Rápido Eu não tô com tempo pra isso não Eu vim aqui pra conversar Cara Não, não Mas Tem certeza disso? Sim Olha bem 10 mil Eu acho que é melhor você acabar comigo Sei lá Você não quer Detonar comigo mesmo Com esse tal de Atômico X? Você disse que Esse seu relógio aí Não é o Omnitrix exatamente O que ele é mesmo que você disse? É Bi É o Omnitrix Bi 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 Mas garoto Enfim Eu vou contar pra você A história do Carnitrix Como ele foi criado Tá bom? Mas como assim? Deve ser um Sei lá O que é um cientista louco Que criou isso aqui? Porque Isso é totalmente macabro Eu encontrei na floresta Com a minha A minha A minha noiva Minha esposa Nem sei mais o que é agora Ah Então Ah tá bom Eu vou te contar Ó O Carnitrix Ele foi feito pelo Azimuth O alho mais inteligente Do universo E ele fez Calma aí Calma aí Um alien fez isso aqui? Por que ele faria um negócio absurdo desse daqui? Esse relógio amaldiçoado? Então O que que acontece? Nesse universo aqui que a gente tá agora Ele queria acabar com todas as espécies Porque nesse universo ele é maligno Pera aí Você quer dizer que em outros universos Esse tal de Azimuth não é maligno? É isso? Sim Em outros universos O Azimuth ele não é maligno E por isso Ele criou dois Carnitrix Nessa realidade Dois? Ah Claro O meu e o da minha E da minha esposa Sim, claro A Então Mas a gente tem que A gente tem que achar sua esposa Porque a gente não pode deixar ela solta assim Ai Fica tranquilo Fica tranquilo O Ben 10 mil Olha só O da minha esposa Eu consegui acabar Eu Uma hora Eu virei um alien E consegui detonar o Carnitrix dela Foi isso que aconteceu Mas eu tirei assim Sem nada É que na verdade eu Virei o Você conhece o Alien X? Por acaso? Sim Sim, claro Eu acabei virando o Alien X Enfim O Alien X tirou o Carnitrix dela Por sorte Só que o meu Ainda manteve E pra impedir que eu ataque ela Eu acabei saindo de casa Enfim Acho que eu fiz a escolha certa A fazer Porque eu ataquei mais pessoas depois O Ben 10 mil Acaba comigo cara De uma vez por todas Não é melhor? A sua vida foi muito sofrida Mas a gente não pode fazer isso A gente tem que tirar O relógio amanteado de você Sim Bem Se você E é possível fazer isso? Ou o Ben 10 mil? Então Eu vou Eu vou dar um jeito Eu vou pra lá Fazer um negócio Tem que construir um negócio Pra gente Fazer isso Tá bom? Tá legal Ok, ok Ben 10 mil Daqui a pouco a gente se encontra Eu vou tentar ficar bem relaxado aqui Sim Vamos lá Vamos lá gente Eu espero que isso dê certo Porque se isso funcionar Eu vou poder voltar pra casa Ai tomara que dê certo Senhor Senhor Ben 10 mil Você me chamou por acaso? Rapaz Vem cá Tá legal Eu tô indo aqui O que que foi senhor? Eu criei aqui essa engine lock Aqui ó E eu acho que vai dar certo É o seguinte Aqui ó Vem cá O que que você quer que eu faça Com isso aqui? Aqui ó Você vai colocar o seu braço Aqui dentro Entendi E aí eu vou remover o Carnitrix Entendeu? Mas Mas Isso aqui é seguro Bem Ai que se dane Que se dane Tá legal Eu também não queria Quer que eu enfie o meu braço Que isso? Então eu vou fazer a contagem Tá legal Coloca, coloca, coloca Coloquei, coloquei Vai Isso Ai meu Deus do céu Três, dois Um E Ai Meu Deus Não, não Que Idiota Você perdeu Você perdeu a oportunidade De acabar com o garoto Agora Você Não, não deu Não deu errado Está lidando com o Alex Finalmente eu vou acabar com o universo Eu não acredito nisso Não, não tem jeito Eu vou ter que Eu vou ter que virar Quem que foi O que é isso? Uma versão inferior da minha? Que porcaria que é essa? Ah Quem você acha? Você Você não pode fazer isso com o ego E nem com esse garoto Você acha que eu não posso fazer nada? Está em seu corpo dele Buraco negro Fique aí Ah Não, não, não Me senta Você é uma espécie de alien fundido com a minha espécie? Está de brincadeira com a minha cara? Eu vou atravessar O que foi isso? Foi uma refrescada? Eu vou te mostrar como é que é esse raio de verdade Meu Deus Eu vou te mostrar como é esse raio de verdade Toma Sai Não, 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 não Ah, e você gostou, não é mesmo? Vou começar de curiosidade É isso que eu faço de melhor Você está dando trabalho Meu Deus Não, não, não Não faça isso Só um pouquinho Não Toma Não, 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 não Ai, um poder muito fraco, meu Acabou com isso Agora Cara, você vai ter que parar com isso agora Ah, se não eu vou acabar com você Eu não ia dizer obrigado pra você? Você está acabando mais com o universo do que eu Quer saber de uma coisa? Ai, você O que eu vou fazer? Eu acho que é melhor eu acabar com você primeiro Antes de acabar com o universo Primeiro Ah, vem cá Está fugindo do meu poder Ai, 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 ai Eu vou te mandar lá embaixo Eu vou te mandar lá pra baixo Toma Se eu quisesse, eu poderia acabar com você imediatamente O tal de atômico Vem cá É mesmo? Explosão de meteoro Eu nunca vou parar com isso Eu só vou parar quando o universo estiver Totalmente destruído Olha só Bem 10 mil Para nada Eu vou acabar com você Eu vou te falar que você me diverte bastante Faz o seguinte Eu vou deixar você me atacar Vai pelas costas Eu não aguento mais Você não tem coragem Me ataca demais Eu estou deixando você na cabeça e costas Que refrescada Muito obrigado Qual é o seu limite O meu limite? Você quer saber mesmo? Venha comigo então Olha só Eu sou o Alien X Você não consegue nem voar mais? Meu Deus do céu Eu acho que eu peguei um pouco pesado com você Olha só Para você ter uma ideia Eu poderia simplesmente criar um buraco negro agora Acabar com o universo em um segundo Eu poderia também Fazer uma chuva Isso aí eu também consigo O que? Eu poderia fazer uma chuva de meteoros Tão grande Tão grande Isso aí eu também consigo Isso aí também dá Tá legal Mas eu quero ver se você consegue fazer isso Vem cá comigo Olha só Você por acaso Conseguiria por vontade própria P.K. O que? E acabar com o universo O universo agora virou uma migalha Exatamente Alentis Eu duvido Eu duvido Você voltar com o universo de novo agora Como assim? O que você quer dizer com isso? Depois que você fez tudo isso Duvido Duvido Você não vai conseguir Como assim? Eu destruí o universo Por que você acha que eu não conseguiria reconstruir? Você tá achando que Porque você é só destrutivo, né? Você não consegue construir de volta Olha só Eu já até Quer saber de uma coisa? Tá, vai Olha só Volte Percebe? Ah, tá Tá, tá Mas agora você não consegue destruir mais Sua força já acabou Já, certeza Minha força Cara Olha só Eu conseguiria soltar um laser aqui Que levaria metade Até eu solto aqui Tô quase morrendo Mas laser até eu Até eu Agora acabar com o universo Acabe-se, universo Olha só O universo Já era E agora você é o único presente do universo Seu pilantra do Atômico X Já era Até que você é bom, hein, cara Tá, mas agora não Não, agora já acabou as suas forças Agora já era Já era Acabou Como assim? Não dá mais pra voltar atrás, né? O que você tá querendo dizer com isso? Que eu não consegui Você não consegue voltar de novo com o universo Todo Volte, universo Assim, num estalar de dedos mesmo? Ah, eu já falei que eu tenho a facilidade total E além do mais Eu conseguiria aqui utilizar aqueles meus poderes novamente Não, não, não Eu sei Eu sei Mas, ó Esse poder aí não chega nem a um terço Nem a um terço do seu estalar de dedos Não chega nem a um terço do seu estalar de dedos Não chega nem a um terço Chega nem a um terço É óbvio que não Não chega nem nada nem a um terço Agora você tá fraco Agora acabou pra você Você tá me atacando Você ainda tem energia Meu amigo, meu amigo Eu tenho energia suficiente pra acabar com o universo Mais De novo De novo Olha Observa Acabe Volte Acabe Volte 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 Deu certo Deu certo Onde que? O que é isso? Bem 10 Bem 10 O que foi? Ah O que que tá acontecendo? Você tá bom, cara Que bom que você tá bem Eu tô Eu tô Pelo céu O que aconteceu aqui? Eu falei pra você acabar comigo Por que você não acabou comigo? Eu disse O tempo todo Ele acabou com esse lugar Ele vai acabar com o universo É agora É agora, bem 10 A gente tem que ir rápido Ele não ir de novo Virou atômico X E acaba comigo Vira Rápido Não, 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 não Não é isso que eu tô falando Não é isso O que? Ó, bem 10 Ah Você não ia ter acabado comigo Vai Vai esse braço, vai O que é que você falou? Estica o braço, vai Esticar o meu braço? Mas pra que eu vou fazer isso? Tá legal O braço esquerdo, vai Estica Tá, eu estiquei o braço esquerdo O que que isso tem a ver? Tá legal O que você vai fazer? Pera Fica aí Fica parado Fica parado Fica parado Tá legal, tá legal Eu tô parado Eu tô paradinho aqui Fica parado Ai Aquele quatro Aquele quatro Normossauro E me ameaça Vamos ver se eu viro Um alien aqui agora Beleza Tomara que dê certo Tomara que dê certo Quatro Normossauro Vai Vai Ficha vai me atacar Vai Eu vou te atacar agora Eu vou te atacar Vou jogar uma pedrona na sua cara Toma 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 Nada 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 Ai meu Deus do céu Eu finalmente Voltei Por que que você fez isso, cara? Manca Ai, deu certo Por que que você fez isso? Obrigado, brigadão Finalmente eu vou poder voltar Pra minha família Eu não acredito, pessoal Finalmente Eu voltei pra minha casa Eu não acredito Eu nem sei como chegar lá Hã? A Lê tá ali Eu não acredito Eu vou poder voltar finalmente Lê? Você? Lê? Tem um tênis Você tá Você tá vivo Eu tô bem Arrancaram o meu Karnitrix Com um laser Enfim Vamos avançar um futurista Minha Enfim Eu voltei pra casa finalmente Agora eu posso ficar com vocês De uma maneira mais segura possível Filho Filho Vem cá, vem cá É assim que ele ficou Sem a forma alienígena Meu Deus do céu Que beleza Agora já pode ter sido uma família Completa e feliz Mais três Ai, eu nem acredito Que isso tá acontecendo Sem Karnitrix Sem alien Sem nada disso E até sem braço, né? É, é No meu caso Sem um braço Ai, ai, ai Vim no final do vídeo Para agradecer os membros Batata Suprema João Vitor E Lucas Eduardo Se você quiser virar membro Primeiro link da descrição E só